Por que tanta inquietação, esta angústia no coração? Se tu sabes que Deus não esquece dos seus, ele vem toda provisão, desespero do coração, não trará tua vitória não. O segredo do vencedor é lutar de joelhos no chão, deixar Deus com leme nas mãos. Deixa tudo com Deus, deixa Deus dirigir, deixa Deus no comando, deixa Ele agir. Ele é omnisciente, Ele cuida do crente que nele espera. É melhor sossegar, tudo a Ele entregar, é melhor se calar e deixar Deus falar. Em Deus se esconder, deixa Ele aparecer, pois a vitória é certa. Tempestade tem que acalmar. Se Jesus no barco está, deixa o leme em Suas mãos, deixa Ele conduzir toda esta embarcação. Quando estamos nas mãos de Deus, submissos ao Seu querer, tudo, tudo vai bem, embaraço não tem, Deus restando na direção. Deixa tudo com Deus, deixa Deus dirigir, deixa Deus no comando, deixa Ele agir. Ele é omnisciente, Ele cuida do crente que nele espera. É melhor sossegar, é melhor sossegar, tudo a Ele entregar, é melhor se calar e deixar Deus falar. Em Deus se esconder, deixa Ele aparecer, pois a vitória é certa. Deixa tudo com Deus, deixa Deus dirigir, deixa Deus no comando, deixa Ele agir. Ele é omnisciente, Ele cuida do crente que nele espera. É melhor sossegar, tudo a Ele entregar, é melhor se calar e deixar Deus falar. Em Deus se esconder, deixa Ele aparecer, pois a vitória é certa. A vitória é certa, a vitória é certa, a vitória é certa. A vitória é certa, a vitória é certa. Obrigado.